Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém, sou moça água viva Então vem, para provarmos que esse amor não tem que ser o maior Só para a nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não Não sei dizer Será que o destino nos uniu? Ou será que tu foste feito para outra mulher? Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero Eu te quero Pode ser Oh não Eu te amo Pode ser Ou não Eu te amo Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem quero me acostumar a não te ver Não quero ter saudades tuas, então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém, somos água viva Então vem, vem e faz-me ser mulher Então vem, para provarmos que esse amor não tem que ser o maior Só para a nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não Eu não sei dizer Será que o destino nos uniu? Ou será que tu foste feito para outra mulher? Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero Pode ser Oh não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Só sei dizer Que eu te amo Eu te amo Pra valer Vem fazer Me moler Me moler Só sei Eu te amo Eu te amo Pra valer Vem fazer Me moler Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto